Você quer fazer umas perguntas do chat, João? Estou tendo uma discussão interessante aqui. É, tá bom. Só um segundo. O Franklin Limeira pergunta. Qual a razão dos estalinófilos que acreditavam na União Soviética, que a União Soviética era socialista, se voltarem para a China como o novo país socialista da atualidade, se houve um rompimento de mal com o Stalin? Bom, aí é que está. Não há nenhuma análise séria desse setor a respeito do que acontece na União Soviética. Nem poderia haver, porque eles tinham apoiado toda a época estalinista. Então, por exemplo, falar que a União Soviética de Khrushchev deixou de ser socialista não tem fundamento. Não há nenhuma mudança nesse sentido. É o mesmo país, a mesma classe dirigente. Classe é a burocracia, uma camada dirigente e tudo mais. Então, é uma disputa. Logo se percebe que é uma disputa de aparato. Como houve uma mudança no interior do aparato, alguns setores foram deslocados e decidiram buscar o apoio da China. O Mao Tse Tung, apesar de ele ter tido muitos conflitos com o stalinismo e ter procurado ter sempre uma posição própria, independente, depois da morte do stalin, os chineses mantêm a defesa do stalin como grande revolucionário. Finalmente estava morto já. Não causava mais nenhum problema para eles. E eles opunham o stalin ao pessoal que veio depois, Khrushchev, etc. Com o qual eles colaboraram durante um bom período. A ruptura com o Khrushchev não foi imediata. Ela foi acontecendo ali porque a posição da União Soviética no panorama internacional era muito conservadora. Você quer fazer pergunta ou posso mandar mais uma no chat? Boa. Tem uma aqui que eu achei que foge um pouco do tema, mas eu falo assim, Rui, João Amazonas traiu e abandonou a morte os guerrilheiros do Araguaia? Bom, essa é uma questão não muito esclarecida. Há denúncias nesse sentido. Há denúncias de que ele teria primeiro traído os dirigentes do partido que eram favoráveis à guerrilha. O Pomar e o Graboá. Que foram assassinados num aparelho do PCdoB na Lapa. O famoso Massacre da Lapa. E depois há denúncias de que ele teria abandonado mesmo o pessoal da guerrilha, porque ele era contra. Me parece natural que ele fosse contra, porque ele era um direitista mesmo. Agora, não ficou nada esclarecido. Há muita denúncia nesse sentido. É uma possibilidade, não vamos dizer que não seja, não. É uma possibilidade, não vamos dizer que não seja, não é. É uma possibilidade, não é uma possibilidade, não é uma possibilidade. Obrigado.